Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos de canal Reforma aqui porque alguém quer saber algo sobre Vanildo, então eu vim trazer alguma informação que de repente pode até ser que não seja a mais nova notícia sobre Vanildo, mas eu acredito que tem tudo a ver. Mas então pessoal, é o seguinte, para você que quer saber como estava Vanildo, se ele conseguiu a aposentadoria dele, então, estou passando aqui para informar que no último vídeo que Clebson fez com Vanildo, ele tinha levado Vanildo para fazer exame, o exame social e deu ruim porque a mulher que atenderam Vanildo, ela estava doente e não pôde fazer o exame do Vanildo e com isso remarcou o exame do Vanildo. E vocês sabem muito bem que esses negócios de INSS, isso é problema, ele tem que lutar para poder dar certo e mesmo assim, quando dá certo, só pela misericórdia de Deus. Mas essa foi uma das novidades do caso do Vanildo e que por isso ele vai continuar ainda recebendo as doações, porque ele não tem condições financeiras e por isso o Clebson está ali sempre ajudando e está contando com a colaboração de vocês, principalmente em se tratando do poço do Vanildo, a gente sabe que é uma luta muito grande para ele viver sem água, mas graças a Deus encontrou água, mas agora a luta é com o maquinário, é para poder colocar a bomba. Então, está contando com a colaboração de vocês aí do outro lado da tela, para poder ajudar Vanildo a instalar ali aquela bomba lá, para ele ficar com mais tranquilidade, ter mais paz, porque para poder tirar a água ali a gente sabe que não é fácil. Mas então, o Vanildo está bem e eu acredito que breve, breve, Clebson vai anunciar que o poço dele ficou pronto. Com certeza, porque as pessoas que gostam de Vanildo, estão sempre ali colaborando. Aí, se Vanildo ainda não apareceu com a novidade sobre Clebson, é porque vocês sabem muito bem que Clebson está muito atrefado, com a demanda muito grande e, no entanto, eu vou deixar um recadinho para você aí, que perguntou como é que faz para poder ajudar na obra da dona Francisca. Eu sempre faço o seguinte, eu sempre, quando vocês pedem ajuda aí no canal, eu vou lá e posto o WhatsApp do Clebson, para poder vocês conversar com ele e pedir para ele como é que você vai fazer para orientar a respeito das doações. Então, fique atento, se você deixa um comentário desse para mim, volta lá, porque certamente eu vou postar alguma orientação para você aí. Então, que não seja por falta de orientação, que você não vá doar para ele. Então, para você que pediu, já está lá, já procura ligar para Clebson, porque tem pessoas que estão precisando, estão esperando a sua ajuda e eu tenho certeza que você, às vezes, tem boa vontade de colaborar e, às vezes, só não colabora porque não sabe, né, como fazer. Mas, então, vamos nos unir, dar as mãos, porque, irmão, amiga, eu faço bem você também. Então, assim, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. É o meu conteúdo, espero que vocês tenham gostado e, ainda mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!